Vamos botar um clima de ano novo aqui, galera! Vamos mostrar que a gente não veio pra brincadeira. Gente, chegamos a 4 mil inscritos, muito obrigada, muito obrigada. E essa é minha deixa para o vídeo de hoje, galera. Eu quero muito agradecer a vocês por esse ano de 2016, que foi muito bom pra mim. Foi recheado de eventos, de gente boa, maravilhosa, aparecendo na minha vida, foi muito legal. E eu espero que no ano de 2017 continuem aparecendo pessoas mais e mais legais. Eu tô muito feliz, muito feliz, muito obrigada a você aí que me assiste todo o vídeo e reassiste. E também, né, deixa o like e que compartilha. Muito obrigada. E eu tenho chegado aos 4 mil, me fez lembrar que eu não cheguei a 5 mil. Mas tudo bem, não tem problema. Mas por que eu estou falando isso? Porque 5 mil era uma das minhas metas pra 2016. Consegui? Não, porque eu tenho um certo problema em divulgar meu canal, que eu tenho vergonha de divulgar meu canal. Contando aqui, inclusive, em primeira mão, hein? Sim, eu tenho vergonha de divulgar meu canal, porque eu tenho medo de ser chata para quem mandar. Mas enfim, vamos aqui, junto, nós aqui, eu, você, você e eu aqui. Você que está me assistindo. O que você fez, mano? Será que temos uma Ana aí? Por sorte? Sei lá. Você pode ser Ana, você pode ser Maria, Pedro, Paulo, seja quem você quiser. Aquelas, louca. E como essa era uma das minhas metas, eu quis fazer um vídeo de metas. Mas das minhas metas. Eu tenho aqui minha agenda antiga e eu, né, não escrevi as minhas metas nas quais eu consegui completar... Duas. Eu quero ler uma por uma aqui e fazer novas metas com vocês para o 2017, ok? Fechou, então. Primeira. Ai, coitada de mim. Isso foi escrito, gente, dia 8 do 1. Tá aqui, ó. Em algum canto aí, não sei se focou. Dia 8 de janeiro de 2016. Juntar 5 mil reais. Você juntou? Nem eu. Que triste. A segunda é pior ainda. É a meta de todos nós. Perder 10 quilos. Devo ter ganhado 5. Terceira meta, chegar em 5 mil inscritos, não bater num papo. Infelizmente, não consegui. Mas minha meta dobrou, como eu falei no outro vídeo. E vai pra 10 mil no ano de 2017. Amém. Entrar na autoescola, entre parênteses, e terminar. Nem começar, eu comecei. Não fiz nem a matrícula. Mas esse ano vai. Essa próxima aqui é bem triste pro meu coração. Que é o programa de intercâmbio da Disney, de trabalhar na Disney. Que eu não posso mais participar por motivos de tempo da faculdade, que acabou minha chance de fazer. Outra meta, viajar mais. Viajei pra São Paulo, tá bom? A outra meta, que foi a meta que eu cumpri, que eu consegui, foi ganhar o iPhone rosa. Que acabou o meu esquema na família, né? Aqui na minha família é o seguinte, o celular vai passando do mais velho pro mais novo. Então o que acontece? Quando meu pai compra um celular novo, o dele passa para mim. E o meu antigo passa pro meu irmão mais novo. E o que acontece? Meu irmão mais novo, ele não quer o meu iPhone, porque ele rosa. Outra meta era me amar mais. Vamos pra próxima. Voltar, entre parênteses, e ficar na academia. Eu voltei, mas você tá lá? Nem eu. Outra meta aqui, pra mim... Gente, tô suando, meu cabelo já tá aqui grudando assim no meu rosto. Vamos deixar assim. Outra meta era ter uma parceria, não bater num papo. Não tive. Mas aí, gente, ó. Estão abertos aí, tá? Abertas as inscrições para 2017. E a última meta era ir à Skins Convention. Yes! Eu consegui, eu conheci parte do elenco da minha série favorita. E tem um vídeo nessa convenção. Vocês podem clicar aqui no bloquinho de informações, que eu ainda espero que seja desse lado. E conferir como foi esse meu dia maravilhoso, cheio de realizações. Essas foram as minhas metas de 2016. Mas agora vamos focar na 2017? Vamos focar nesse novo ano? Vamos focar em coisas possíveis? Mentira, vamos sonhar alto. Vamos lá para as metas de 2017. Minha primeira meta, galera, é formar na faculdade. Claro. Pelo amor de santo Cristo, eu preciso fazer isso. É 10 mil inscritos no canal. Muito importante pra mim isso. Então, por favor, gente, me ajudem. Curtam aqui. Espalhem para os amigos. Yeah! Minha outra meta, vou colocar ser mais saudável também, tá, gente? Vou ter que colocar isso. Não vou estipular um peso a perder. Não vou estipular o que comer e isso, aquilo, entendeu? Vou numa nutricionista, ter uma reeducação alimentar. Vou colocar aqui também, autoescola. Foi uma coisa que eu não fiz no ano passado. No ano passado foi ótimo, nesse ano. Uma coisa, gente, que tá me perturbando no coração. Eu preciso ir para Orlando ou Nova York. Não tô entendendo como eu amo Orlando. Como eu preciso ir pra Nova York. E, gente, por enquanto é só. Não quero muita coisa, tá vendo? Eu vou deixar isso aqui por enquanto. Se aparecer alguma coisa aí na frente, eu acrescento aqui. Mas uma coisa que eu queria muito falar pra vocês é que, independente das metas, independente delas serem possíveis ou impossíveis pra vocês, Não desistam. Não desistam. Não fiquem em casa, sabe? Esperando acontecer. Vai atrás. Vai atrás. Que vocês vão conseguir, gente. Sério, eu já realizei muita coisa na minha vida. Graças ao bom Deus. Porque eu fui atrás. Eu tentei. Fiz de tudo. E as coisas que eu não consegui, eu acho, assim, que tudo tem a hora pra acontecer. E... Vai acontecer. Um dia vai acontecer. Se eu quero mesmo, do fundo do meu coração, eu for atrás. Vai acontecer. Assim como vai acontecer com vocês também. Então, não deixe pra trás o que você pode fazer agora, de verdade. É muito clichê essas coisas que eu tô falando, mas é super real, galera. Eu fiz um vídeo sobre sorte. Pra vocês tentarem entender que, assim, que realmente existe a sorte, mas nem tudo é a sorte. Gente, sério mesmo. Se vocês levantarem, se vocês falarem, olha, eu quero isso, eu quero fazer isso, eu quero conseguir isso, vocês vão conseguir. Não importa se vocês vão falhar uma, duas, três mil vezes. Vocês vão acabar conseguindo um dia se vocês insistirem e não desistirem. Então, não desistam nunca. E se vocês querem uma coisa, não espera acontecer, vai atrás. Mesmo se for coisa simples, por exemplo, ir à academia, vai atrás. Não deixa pra amanhã, não. Não fica adiando. Começa numa quarta-feira, mas vai. Você não pode desistir do que você quer, de alcançar o que você precisa pra você, pra uma realização pessoal e profissional também. Então, por favor, não desista. Eu tô pedindo muito, muito, muito isso. Muito. Porque eu já desisti de muita coisa que hoje em dia eu me arrependo amargamente. Então, não façam isso, por favor. Siga o seu coração, usando sempre a cabeça também, porque é muito importante fazer um equilíbrio entre os dois. O ano não vai mudar se você não for a mudança nele. Não adianta pedir pro ano ser diferente, que ele não vai ser se você for o mesmo. Se você não mudar, o ano não muda com você. Sejam muito felizes nesse ano, nessa verada de ano. Nesse ano que está por vir. Muito obrigada por 2016. Se você tá me assistindo aí agora, se você começou a me assistir hoje, nesse momento, seja bem-vindo ao meu canal. E eu espero que vocês continuem comigo o ano que vem, o próximo, o próximo, o próximo. Que a gente fique juntos. E muito obrigada, de verdade, por esse ano. Foi maravilhoso. Eu amei. Eu espero que vocês tenham gostado do canal. Eu espero que vocês me ajudem a melhorar a cada dia que passa. Escrevam aqui nos comentários o que vocês acham, o que vocês querem que mude. O que vocês estão achando bom, o que vocês estão achando ruim. E muito obrigada por tudo. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like. Se vocês gostaram do seu ano, deixe seu like. Se vocês não gostaram desse vídeo, se vocês não gostaram desse ano de 2016, se ele foi muito ruim pra você, deixe seu like também pra espalhar amor. Vai que ele vira só coisas boas pra você nesse ano que tá por vir, não é mesmo? Minhas redes sociais vão estar aqui embaixo pra quem quiser um feliz ano novo. E até o ano que vem, galera. Fui.